Caras, tenho péssimas notícias, o urubu do Pix foi preso. B-Movie, que legal, as abelhinhas, kkk, Alanzoca e Lucas o inutilismo. Te criticar, te dar uma pista Hot Wheels, ataque do tubarão. Acabei de construir minha casa, quer ver? Meu Deus, claro que sim. Acabei de construir minha casa, onde? Foto da sua casa, sim, eu sou hacker. Eu amo mousse de maracujá, que delícia, hein? Rato do Itaú, em 4K HDR. Suécia, boa economia, Estados Unidos, potência mundial, Brasil, Neymar. Antes, depois. Top 8 famosos arruinados pelas drogas. Avise que quando o relógio bate às 8, todas as caveiras comem biscoito. Para de dizer palavras feias, virilha, pare. Elon Musk uma vez disse, Unhé, unhé. Ele tinha acabado de nascer. Socorro, tem alguém na minha casa. Certo, e você está em casa agora? Sim. Então esse alguém é você, caso isso é errado. Estatísticas de crime caem pra caramba. Antes de encher a boca de palavras, preencha o seu coração com etanol. Partidas de futebol mais insanas. Uau, como você é linda, parece até um lava rápido da Hot Wheels. Se tentar te acertar, diga não. Afinal, isso é crime. Se ferrou, cara. Agora eu posso fugir os aliens. Nem consegue. Bola de tesão. Carroco? Papai foi pra roça. Mamãe foi trabalhar. E a cuca, se tiver coragem, que venha me pegar. Pessoas que são assim, são tão... Compra a quarta aí, otário. Como é, meu parceiro? Professor, atrasa dois minutos. Alunos, a rola vaga? Jacaré do mercado pago. Me atira os lobos que voltarei morto, né, pô? Eu, mudo do HDMI 2 para o HDMI 1. Meu avô, Albert Einstein? Fui no salão, tava todo mundo assim. Era um salão de beleza. Que bosta. Não consigo baixar o Zap Zap. Real ou fake? Eu sou o Rapunzel, mamãe. Claro que sim, minha filha. Eu sou o Power Ranger Vermelho, papai. Para de mentir, moleque. O vermelho sou eu. Pareço bonzinho? Nem parece que já fiquei acordado até as 10h34 sem aviso prévio aos meus pais. Cansei de estudar. Mas você não estudou nada. E daí? Quero comprar esse remédio aqui. Você ia ter receita? Se eu tivesse receita, fazia em casa. KKK. KKK velho fedepi. Para proteger a boca e o nariz. Para proteger as mãos. Para proteger o mundo da devastação. 5 segundos para deixar o like, se inscrever ou 10 anos de azar. Lacoste fez parceria com a Nike. Calvo. Nome do nosso filho não pode ser Goku. Eu já registrei. Boa Peter. Tá dizendo que existe um multiverso? Selvite no bar. Falar. Mulher pobre. Você via Madagascar. Eu via Kung Fu Panda. Somos muito igual. Como tá a temperatura? Tá ok. Tá 0k. Playstation 2 com o leitor todo ferrado. Pendrive. Você é uma loja de PCs e produtos gamers, mas também vem de perfume. Isso não faz sentido. Quando seu amigo começa a zoar e você leva a culpa. Terminou de estudar? Que bom. Quando o celular tá 1% e você vai procurar o carregador. Cara que trabalha fazendo energia solar no nordeste do Brasil. Stonks. Você assiste no YouTube Felipe Neto e Selbit. Eu assisto Games Edu e SMzinho. Nós não somos iguais. Grávida passando por mim. Eu. Será que ela fez? Hihi. Uma hora na escola ou no trabalho? Uma hora no domingo? Japão é tão filha da... Se eu perguntar qual desses dois tem 15 anos, você vai acabar ficando em dúvida. Meus amigos, a festa de Halloween foi cancelada. Eu. Cuidado professor de história. Pois acabo de assistir a história do God of War. Mulher, arruma suas malas. Perdemos a casa. Droga e as crianças. Apostei também. Graças a Deus. Pausa depois de caçar Tim Jurek. Quando seu amigo te contou uma piada engraçada, mas vocês estão no meio da aula sobre o holocausto. Ei, você é um dragão? Sim colega, do que você precisa? Por favor, fique parado por um instante. Eu preciso tirar um molde de silicone do seu pó. É por isso que vocês humanos não veem muitos como eu ultimamente. Aquelas cantoras que poderiam te dar um pau. Não perca esse aliado. Chegou o Zola Odissei. Será que roda Minecraft no talo? Aqueles desenhos barra animes e seu público-alvo. Só usa poderzinho que não se garante no sol. Que tu dizia, mamaco. Por que a irmã de Ben Shapiro parece a Dumer Girl? Eu vejo Jojo's Bizarre Adventure. Você vê, Boku no Pi. Nós somos gay. Só isso que você vai jogar? Caralho, tu joga México. Como aumenta a fonte? Treinando para a redenção. Amor, devolve minha galzinha. Olha a rapa do pai nessa galzinha. Ai pai, para. Eu me comia. Mascarados e suas verdadeiras faces. Como Pedro Árvores Cabral descobriu o Brasil se o Brasil não tem cobertor. Eu vi. Eu vi o Erobrine no meu mundo do Mine. Policiais em filmes de super-herói. Policiais em filmes de terror. Policiais em filmes de polícia. Policiais em filmes indianos. Meu peito tá doendo. Tomara que seja infarto. Não sabia que você conhecia essa música. Que música? Meteu essa? Facebook muda nome para meta e brasileiros não perdoam.